Eu andei sem ninguém, pensando em Deus todo momento. Que tristeza é não ter nada, ungir de mim na madrugada. Ah, meu Pai, onde estás? Minha mãe também partiu. Eu te peço, meu Senhor, cuida de mim, que sou tão fraco. Pela linha imaginária te imagino, meu bom Jesus. Pelas sombras, pelo vento, por esse mundo estou vivendo.